Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, estamos começando mais uma aula da nossa série de termodinâmica fácil e descomplicada desmistificando a termodinâmica, essa é a aula 14, onde nós estaremos fazendo o exercício 3 a respeito do primeiro princípio da termodinâmica ou primeira lei da termodinâmica, é o mesmo assunto. Bom, sem maiores delongas, vamos então para a aula, a aula 14, onde nós estaremos fazendo a aplicação da primeira lei da termodinâmica em um condensador. Condensador, para quem não conhece, está aprendendo agora, está chegando agora aqui no curso de termodinâmica, nada mais é do que um trocador de calor. O que é um trocador de calor? É um sistema de tubulações, de tubos, onde eu vou ter sempre dois fluidos. Então pode ser líquido e gasoso, ou só líquido, onde eu tenho a troca de calor de um fluido para o outro. Então vai entrar um fluido frio, vai entrar um fluido quente, vai passar calor do fluido quente para o fluido frio. Então o fluido quente sai com uma temperatura menor do que entrou, o fluido frio sai com uma temperatura maior do que ele entrou. Com a finalidade justamente de você transferir energia na forma de calor de um fluido para o outro. No caso do condensador, eu vou estar transformando o vapor do meu sistema, que a gente estava falando no exercício anterior, caldeira, turbina, e agora a gente está no condensador, é justamente para transformar o vapor que sobrou do meu sistema em água líquida novamente. Então vamos ao exercício. O iniciado é o seguinte, suponhamos que haja um condensador instalado na saída da turbina. Então no exercício 2 anteriores, eu tinha lá o gerador de vapor, a caldeira, que é esse duas bolas, né, e ligada por um traço, por dois traços aí, né, laterais, é onde eu gerava vapor. Depois esse vapor passou por uma turbina e agora sai da turbina e entra no condensador. Desejamos calcular a quantidade de calor que deve ser retirado do vapor para produzir a sua condensação. Então a gente viu no exercício anterior, que na saída da turbina eu já estava com título a 91,6%, ou seja, eu tinha 91,6% de vapor e os outros quase 8%, um pouco mais de 8%, de água líquida já, né, nesse exercício pelo menos, né. Na prática a gente evita ter água líquida dentro da turbina para evitar problemas como o golpe hidráulico, por exemplo. Mas aqui no exercício aparece como essa possibilidade. Bom, a gente quer então calcular qual que é o calor que eu tenho que tirar desse vapor para que ele se transforme em água líquida novamente. A pressão dentro do condensador é igual em todos os pontos e igual a pressão de vapor da saída da turbina. Então o que a gente está querendo dizer? Que a pressão que saiu da turbina foi informada lá, a meio bar. Então ele vai entrar no condensador e vai sair do condensador a meio bar. Então vem um ressalvo. Normalmente nos escoamentos eu tenho que ter diferencial de pressão. Então pressão maior para cá na entrada, pressão menor na saída para que eu tenha escoamento. Eventualmente pode acontecer, em função da expansão do gás, eu posso ter justamente uma compensação dessa depressão. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe e vai considerar tudo como pressão constante. Outro detalhe ali que fala que é o regime permanente. Então o que é o regime permanente? Que as propriedades são constantes ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Que no instante que você começa a analisar, depois de 10 minutos e 1 hora, as propriedades naqueles pontos que você analisou estão constantes. Então por exemplo, eu tenho a temperatura da entrada do condensador e vou ter uma temperatura na saída do condensador desse vapor. Então ele entra em uma temperatura e sai em outra temperatura. No caso, eu estou considerando, pensando que o calor está fluindo e eu vou transformar tudo em vapor. No caso aqui específico, quando eu penso em regime permanente, essas temperaturas vão ser constantes. Então eu vou ter, daqui 10 horas vai estar a mesma coisa. Uma coisa que é importante aqui falar, só lembrar, que nesse caso específico, as temperaturas vão ser constantes, teoricamente constantes, entre a entrada e saída. Por quê? Porque eu estou na fase de transformação de vapor. Então como a gente considerou o líquido saturado na saída do condensador, durante toda a transformação entre vapor e líquido, a temperatura se mantém constante. Como a gente já mostrou isso várias vezes naqueles diagramas, temperatura por entropia ou temperatura versus volume específico. Quais são os dados que nós temos aqui? Pressão de entrada meio bar, o título, que a gente calculou no exercício anterior, de 91,6% ou 0,916. Pressão de saída meio bar e o título de saída é zero. Por quê? Porque no finalzinho ali a gente fala que é líquido saturado na saída do condensador. Vamos lá então. Quais são os dados aqui, repetindo, a gente, no exercício anterior, a gente tem que a massa de vapor é 15.000 quilos por hora, que dá aproximadamente 4,167 quilos por segundo. Essa é a vazão em massa que eu tenho. Quais são as hipóteses? Eu sempre falo isso, a hipótese é importante, para você que está começando, está entrando na parte mais técnica dos cursos, sejam eles de tecnólogo ou de engenharia, ou técnico, o que acontece? A hipótese é extremamente importante para a resolução do seu problema. Por quê? Ela vai nos dizer qual é o grau de exatidão, qual é o grau de confiabilidade da sua resposta. Então se você fizer hipóteses mais próximas da realidade, mais exato vai estar o seu problema. Se você fizer hipóteses simplificadoras, aí você tem um erro maior. Então o seu exercício, a sua resolução, se você não lista as hipóteses, a resolução vai estar incompleta, independente do professor, no caso da faculdade, vai considerar o seu exercício errado. Então vamos lá, regime permanente. O que que quer dizer? Regime permanente quer dizer que as propriedades são constantes ao longo do tempo. Então no caso aqui, por que a gente está falando que a massa de entrada é igual a massa de saída? Porque se eu tivesse, se fosse diferente, eu teria acúmulo de massa em determinados pontos. E aí o que que acontece? No caso do vapor, se eu começo a ter acúmulo de vapor, de massa num ponto, eu começo a aumentar ali o meu volume específico. Então com isso, alterar o volume específico. E com isso, eu passo a ter então uma alteração daquela propriedade daquele ponto. Então, para que isso não aconteça, o que entra tem que ser igual ao que sai em termos de vazão em massa. O calor de entrada, nesse caso, a gente vai considerar como zero, porque eu não tenho calor entrando no meu sistema, só tenho calor saindo, que é o objetivo do problema. As velocidades de entrada e de saída também a gente vai considerar sendo iguais. O trabalho de entrada é igual ao trabalho de saída, que é igual a zero, porque eu não tenho nenhuma máquina, não tenho nenhum eixo girando nesse meu sistema e também a minha fronteira não se expande. Então o trabalho, tanto de entrada quanto de saída, zero. E o trabalho realizado pelo peso do vapor, a gente vai considerar como desprezível, seja positivo ou negativo, seja ele entrando ou saindo. Então a gente vai considerar como zero. E por fim, as propriedades de saída da turbina são as propriedades de entrada do condensador. Então, na prática, não é isso que acontece. Você vai tendo perda de carga, que a pressão vai caindo ao longo do equipamento, coisa que eu acabei de comentar ali na entrada do condensador. Você tem também o caso de atrito, então os processos são irreversíveis. Mas nesse caso a gente vai considerar como se exatamente saindo da turbina, entrou já no condensador. Na prática, existe uma certa diferença, mas para efeito didático, a gente vai considerar dessa forma. Continuando, então, essa aqui é a equação original que nós tínhamos, né? Então o calor mais o trabalho, mais a parcela relativa à vazão e massa, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o G, que é a energia cinética, mais GZ, que é a energia potencial, mais o E, que é a energia interna, mais PE vezes VE, que é a pressão vezes o volume específico de entrada, isso igual a saída, por quê? Porque é regime permanente. Se não fosse regime permanente, seria a parcela de energia de entrada, mais menos a parcela de energia de saída, porque ela está lá do outro lado, né? Igual a variação vezes a massa específica, vezes a massa, vezes a energia interna, né? A variação. Mas, como é regime permanente, não tem essa variação, então sobra aí essa equação, como a gente foi o primeiro exercício aí, dá pra chegar na... quando a gente desenvolveu a primeira lei da termodinâmica. Aplicando as hipóteses que a gente falou, como esse já é o terceiro exercício, eu já estou indo mais direto. Então o que vai acontecer? O calor de entrada não tem, o trabalho de entrada não tem, o calor de entrada não tem, o trabalho de saída não tem. Então, saída é a equação acima. Como as velocidades de entrada e saída são iguais, como tem um de cada lado, quando eu joguei ela para o outro lado, elas se anulam. A gente desprezou, a gente falou lá, o trabalho. Então, o G vezes a Z menos, né? Quando você joga a relativa potencial, também se zela, acaba zerando. O que sobra? O U mais PV, né? Então, M vezes U mais PV, como a gente já falou, é entalpia, já é a quarta vez, ou terceira vez que a gente fala isso. Então, o calor, na saída do trocador de calor, vai ser a massa vezes a diferença de entalpia de entra menos a que sai. Se a gente usar a vazão em massa, então vai ficar o fluxo de calor, não calor propriamente dito, mas o fluxo de calor. O que é o fluxo de calor? Quilojouro. Fluxo de calor? Quilovat. Quilovat nada mais é do quilojouro dividido por segundo. Então, o calor vai ficar a vazão em massa, que é o que eu tenho, que foi dado, vezes a entalpia de entrada menos a entalpia de saída. Isso é a potência, é o equivalente à potência do eixo lá, só que aqui é calor, fluxo de calor, energia saindo na forma de calor, ou fluxo de calor, né? Então, quando for por tempo, fluxo de calor ou potência. Se for só isolado, sem ser por tempo, aí é energia ou calor propriamente dito. Bom, então vamos para a parte numérica, né? Então, de novo, repetir a equação. Das tabelas de vapor, a gente sabe que a gente já partiu de uma mistura até o líquido saturado. Então, das tabelas de vapor, onde falam as propriedades, eu vou obter o HL, que é o quê? É a entalpia do líquido saturado. O HV, que é a entalpia do vapor saturado. E o ΔH, que nada mais é do que o HV menos o HL. Então, a tabela já dá esse valor direto, então a gente já usa ele diretão. Então, qual é a propriedade? Pressão meio bar, aproximadamente 50 kPa. Então, vai ficar o HE. Quem que é o HE? É o HE, é o H da mistura. Essa parte aqui a gente já resolveu no exercício anterior. Mas, se você, de repente, não assistiu o vídeo anterior, e está assistindo esse, então eu repeti aqui para não ter que você voltar lá. Então, o HE é igual a HL mais XΔH. Então, a entalpia na entrada do condensador vai ser igual à entalpia do líquido mais o título vezes o ΔH. Nesse caso, 340,49 mais 0,916 vezes 2.305. Exatamente o que foi feito no exercício anterior, só que lá era o HS, que era a entalpia, na saída da turbina. Mas, a gente repetiu só para ficar mais fácil. Veja que eu destaquei ali a temperatura de saturação. Então, 81,33. O que quer dizer? Que, teoricamente, a temperatura do condensador vai entrar 81,33 e vai sair 81,33 desse vapor. Vai sair vapor, entrar vapor, misturado com água, e vai só sair água nessa temperatura de 81,33. Por que eu estou falando que é, teoricamente? Porque a gente está considerando que a pressão é constante ao longo do trocador de calor, que muitas vezes não acontece. Então, eu teria uma determinada variação aí, mas só estou comentando que é já, para você já ter uma noção do como é a prática, né? Mas a gente vai considerar constante. Bom, o HE, então, fazendo a conta, dá 2.452,24 quilojouli por quilo. E o HS? O HS, que é a entalpia na saída do condensador. O que foi considerado lá na hipótese? Que o líquido seria saturado. Ou seja, eu tenho toda a transformação de vapor em líquido e eu estou naquela iminência, né? Se eu for descer um pouquinho de calor, eu passo a ter a formação de vapor. Então, nesse caso, título zero, o HS nada mais é do que a entalpia para o líquido saturado. Então, eu já tenho direto ali da tabela, a gente, inclusive, já usou ali no cálculo anterior, vai ser 340,49 quilojouli por quilo. Bom, agora é só fazer a conta, né? Então, o calor, o fluxo de calor nada mais é do que a vazão em massa vezes a diferença de a entalpia, que foi o que a gente definiu agora há pouco. Então, vai ficar 15.000 dividido por 3.600 vezes 2.452 menos 24,24 menos 340,49. Veja que eu coloco as unidades aí só para facilitar, até para você entender por que é quilowatt ali no final. Então, se eu pegar lá quilo com quilo, cancela dos dois lados aí, né? Se eu pegar hora com hora, também se cancela. O que sobra? Quilojouli por segundo, que é quilowatt. Então, o resultado final, o calor que deve ser extraído do condensador, 8.799,3 kW. Aqui eu não vou fazer a transformação para cavalo, porque não se usa muito, o HP não se usa muito. Pode-se usar, inclusive, quilocaloria por hora, que é bastante usado ainda na parte do... quanto se usa o sistema técnico, né? Mas, como, né, há uma tendência aí para o sistema internacional, eu mantive aqui. E como ainda, no caso lá da turbina, e também a gente vai fazer para a bomba, se usa ainda, se especifica ainda, equipamentos em cavalos, ou, né, equipamentos em HP, que a gente sempre tem uma diferencinha, aí a gente faz a conversão. Mas, aqui, eu não achei melhor não fazer. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula, é muito simples, o Termodinâmica, do Gilberto Hieno, o livro que nós estamos utilizando. De novo, né, se gostou, então, compartilhe, comenta, aqui embaixo, dá sugestões aí, dê um joinha, se inscreva no canal, para ficar sempre recebendo nossas notificações. E, de novo, né, se gostar, quiser ajudar a gente, compra alguma coisa na nossa loja aí. Então, aqui, um pouco da minha bibliografia, contatos, né, você pode deixar por e-mail, mandar por e-mail, em YouTube, você pode deixar os comentários, lá na página do Facebook, a gente divulga tudo aqui, mais um pouco, né, a gente divulga a vaga, etc. No grupo, é interação, então, se você é muito bem-vindo, e lá no Twitter, a gente sempre, quando posta um vídeo novo, a gente está mandando um Twitter. Beleza, pessoal? Obrigado, e até a próxima.